E na crônica desta sexta-feira, o pesquisador e chefe geral da Embrapa Territorial Evaristo de Miranda fala sobre a intensificação da produção, baseado em estudos ecológicos, econômicos e sociais. Vamos ver. Esta semana, nós estivemos comentando como que o Brasil, nos últimos 50 anos, deixou de ser importador de alimentos, mas também deixou de ser importador de tecnologias de países temperados. Ele desenvolveu uma boa parte da tecnologia tropical que a gente usa na nossa agricultura, questionando até paradigmas técnicas quadrimilenares, como é o caso da Aração. Comentamos bastante sobre o plantio direto na palha, uma tecnologia que revolucionou a agricultura brasileira. Só que essa tecnologia é empregada em sistemas de produção muito variados, em combinações diversas. Uma coisa é o plantio direto lá no centro-oeste, outra coisa é no sul do Maranhão, no oeste da Bahia, ou no Rio Grande do Sul. Você combina cereais com leguminosas, combina cereais com pastagens, enfim, existem diversas formas de se desenvolver o plantio direto na palha e máquinas cada vez mais sofisticadas e precisas. O surgimento de variedades transgênicas, sobretudo no caso da soja, permitiu também a existência de culturas de ciclo muito curto. E aí você tem uma janela maior, você pode planejar mais coisas durante aquele ano e na prática nós intensificamos e muito a nossa produção. Além de ganhar na produtividade da soja, do milho, etc., nós no mesmo local estamos tendo uma, duas e até três colheitas. Você começa colhendo soja, depois colhe o milho que você já plantou com braquiária e aí quando a braquiária vem depois da colheita do milho, põe o gado lá. Então tem até uma colheita de carne. E eu estava estudando todos os benefícios ecológicos, econômicos dessas atividades, mas também os benefícios sociais, porque as máquinas são cada vez mais sofisticadas. A agricultura de precisão progrediu muito no Brasil. E são máquinas com sistemas informatizados que têm a memória da última plantação. Por exemplo, se aqui havia duas linhas de soja, ela é capaz de vir plantando agora o milho exatamente no intervalo dessas duas linhas do cultivo anterior. E os operadores de máquinas foram se qualificando e houve uma progressão dentro das propriedades. Eu estava então visitando uma fazenda bastante tecnificada e o proprietário mostrou o pátio onde estavam parados os veículos dos seus trabalhadores rurais. Pessoas que moravam em dois, três vilarejos que vinham para ali trabalhar. E a maioria eram carros de tamanho médio. Havia alguns carros pequenos e alguns grandes. A maioria, carros de tamanho médio. Ele brincou comigo e falou, você está interessado nos trabalhadores rurais? Está aí o trabalho escravo, a pessoa de trabalho escravo com os seus veículos. Eu falei, não, mas eu estou vendo que tem moto. Quero conversar com um cara que vende moto. E fui conversar e era um trabalhador rural, um operador de máquina. E eu falei, bom, que horas você acaba? Ele falou, às cinco horas. Eu falei, bom, o tempo de você tomar banho, a gente pode conversar depois. Ele falou, eu não tomo banho aqui. Eu falei, por que não dá para tomar banho aqui na propriedade? Ele falou, não, eu faço academia, eu tenho que ir para a cidade. A gente se encontra às oito na cidade, depois da academia e do banho.